Olá, doutora Tatiana Gebrael e toda a equipe Olhos de Águia. Meu nome é Marida Conceição, tenho 63 anos, moro em Vieta, Minas Gerais. A minha história com a doutora Tatiana deu-se início a mais ou menos quatro anos atrás, quando eu a conheci através do YouTube. Comecei a fazer alguns exercícios porque eu tinha olhos secos e uma grande sensibilidade à luz solar. E fazendo os exercícios, por um período pequeno, eu consegui me livrar dos óculos de sol e também dos colírios hidratantes. Mas a minha grande surpresa, a minha grande conquista mesmo, foi ano passado, em outubro, quando voltei ao oftalmologista e fui diagnosticada com aparata nos dois olhos. O médico já queria me levar para cirurgia, mas eu disse para ele que não iria fazer cirurgia, não estava pronta, não estava preparada para enfrentar uma cirurgia. E saí dali do consultório derrotada, eu me sentia sem chão. Mas eu decidi comprar o curso. Comprei o curso, em novembro iniciei com intensidade os exercícios para tratar a catarata. E voltei ao oftalmologista em fevereiro de 2021 e já estava livre da catarata, não tinha mais catarata. Foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei tão feliz que hoje eu indico o método de autocura, o método da doutora Tatiana Gebrael. Para todos que tenham qualquer problema de visão, você vai alcançar a sua vitória, como eu alcancei. E eu tenho muito que agradecer à doutora Tatiana Gebrael, toda a equipe Olhos de Águia. Estou muito feliz. Hoje eu já não uso mais óculos de sol, não uso mais os colírios hidratantes, não uso mais o óculos de grau, porque a minha visão está se recuperando a cada dia mais. E eu estou muito feliz. Agradeço a Deus em primeiro lugar. E agradeço à doutora Tatiana Gebrael, toda a sua equipe. Agradeço ao meu educador visual, Técio, uma pessoa maravilhosa. Agradeço à Tatiana Gebrael, essa mulher corajosa. Continue com essa missão, leve essa missão para que muitos, muitas outras pessoas alcancem enxergar como águia. Muito obrigada. Tchau.